Você acredita que todos os cristãos vão ser arrebatados? Recentemente ouvi uma mensagem que falava sobre a possibilidade dos 144 mil arrebatados, como primícias, de Apocalipse 14.3, representarem possivelmente um número literal. Isso me deixou bastante intrigado, pois é um número baixíssimo. Ponderando a respeito disso, lembrei-me das muitas passagens da Bíblia da condição do mundo, no final dos tempos, e acredito que esse cenário será determinante para reduzir a uma minoria, o grupo de cristãos vencedores, que foram comprados e oferecidos como primícias ao Cordeiro. Apocalipse 14.1 ao 5 diz, E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas arpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apesar de o Senhor Jesus sempre estar cercado de multidões, apenas 120 estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. Ele tinha 12 discípulos, mas apenas 3 o viram transfigurado. Mais de 600 mil pessoas saíram do Egito. Mas destas, apenas 2 entraram na terra prometida. Ou seja, a geração que saiu do Egito não entrou. Mas a que surgiu depois, abaixo de 20 anos, talvez tenha entrado junto com Josué e Calebe. Um outro exemplo é o dos 300 de Gideão. Havia uma multidão de mais de 30 mil homens com ele. Mas apenas uma minoria compôs o exército que derrotou os Midianitas. Até mesmo na Arca de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas. E há inúmeros exemplos como esses. Por qual motivo um número tão pequeno? Precisamos considerar que aquilo que detém o anticristo é a credibilidade da palavra. Pois ela é o que limita o comportamento do homem. Então, à medida que a Bíblia perde a credibilidade, a iniquidade aumenta. O amor esfria e a condição do mundo piora. Isso nos diz muitas coisas sobre a condição do homem quando Jesus vier arrebatar os seus eleitos. Um dos meios que Satanás usou para mitigar a credibilidade da palavra, disseminando mentiras e ideologias, foi a imprensa. E de alguns anos para cá, ele tem usado as redes sociais para propagar a cultura maligna e ostentadora do mundo caído. Não estou dizendo que as redes sociais não podem ser usadas em sentido contrário, mas pontuando que o inimigo as tem usado para seus propósitos. O rápido progresso das artes mecânicas e a consequente invenção de muitos artifícios pelos quais as dificuldades da maldição foram mitigadas. E a vida ficou mais fácil e indulgente. Além disso, proficiência nas artes refinadas, que cativaram a mente dos homens e ajudaram a estimular um total esquecimento de Deus. A Bíblia é um registro da história da humanidade, desde a criação do mundo até os dias atuais. Ao longo dos séculos, o conhecimento humano aumentou de forma exponencial, e a tecnologia foi um dos principais impulsionadores desse crescimento. No início da Bíblia, os seres humanos eram relativamente simples e ignorantes. No entanto, com o passar do tempo, eles começaram a aprender e a desenvolver novas tecnologias. No Antigo Testamento, encontramos exemplos de tecnologias avançadas para a época, como a construção de pirâmides e a navegação pelo mar. No Novo Testamento, vemos o desenvolvimento de novas ideias científicas e filosóficas. Na Era Moderna, o conhecimento humano aumentou de forma ainda mais acelerada. A invenção da imprensa, da máquina a vapor e da eletricidade possibilitou a disseminação do conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. Nos últimos anos, o desenvolvimento da inteligência artificial, IA, representou um grande salto no avanço tecnológico. A IA é capaz de aprender e resolver problemas de forma autônoma, o que abre um mundo de possibilidades para o futuro. O aumento do saber e o desenvolvimento da tecnologia estão intimamente relacionados. O conhecimento humano é necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias. E as novas tecnologias, por sua vez, estimulam o desenvolvimento do conhecimento. A IA, por exemplo, é uma tecnologia que tem o potencial de revolucionar a forma como aprendemos e trabalhamos. No futuro, a IA poderá ser usada para automatizar tarefas complexas, o que liberará tempo para que os humanos se concentrem em atividades mais criativas e intelectuais. O aumento do saber e da tecnologia levarão a uma situação em que os humanos se tornarão arrogantes e acreditarão que podem controlar o mundo sem a ajuda de Deus. Isso, por sua vez, levará a um aumento da violência, da injustiça e do sofrimento. Não somos contra o progresso mecânico, científico, mas o problema está no homem e no seu comportamento para com Deus diante de tal evolução. Logo, sua atitude é de rejeitar o seu Criador, se ensoberbecendo e declarando sua independência, esquecendo de Deus e da sua palavra. Por conseguinte, rejeitam a revelação divina como autoridade absoluta pelo menos, confiando, ao invés disso, nas trevas que existem dentro delas e que elas denominam de luz. Um conceito que podemos afirmar que é maligno, pois ataca diretamente a autoridade absoluta de Deus e a autenticidade da Bíblia, como verdade absoluta, digna de toda a aceitação, é de que a verdade é relativa. Ou seja, algo pode ser verdade para determinado indivíduo, mas para outro não. Podemos ver que muitos dos chamados líderes cristãos, rejeitaram a Bíblia, dizendo que é ultrapassada, e que precisa urgentemente de atualização para adequarem aos seus caprichos, isso é uma clara apostasia, profetizada pelo apóstolo Paulo. Os poderes do mundo vindouro têm perdido sua influência sobre estas pessoas, e elas são como os outros homens. Vimos antes que os homens sempre tenderam a suavizar e corromper as partes da palavra de Deus que se opõem aos seus pensamentos e às suas aspirações. Todavia, uma ideia estranha e ímpia, que prevalece nos dias atuais, está destruindo os vestígios finais de autoridade bíblica, e varrendo todo o obstáculo restante para a paz entre a igreja e o mundo. Trata-se de uma objeção que cresce com rapidez quanto ao que é chamado dogma. Dogma é praticamente um termo convencional para designar as revelações e os mandamentos do Deus Altíssimo. Como temos visto as epístolas de Timóteo, o apóstolo Paulo apresenta as doutrinas estranhas e as ideologias que entraram na igreja à época, e deram início à sua degradação e declínio. Essas coisas, infelizmente, contaminam o meio cristão do nosso tempo, e têm enganado muitos crentes, e é por esse motivo que o Senhor afirmou a necessidade de os dias do tempo do fim serem abreviados. A infidelidade e a superstição estão começando a ofuscar até mesmo os países mais favorecidos do mundo cristão. Em nosso próprio isso está acontecendo numa velocidade assustadora. Cada ponto desse tem contribuído para remover o crédito da palavra, e levará o mundo a esquecer a Bíblia. Não que ela desaparecerá completamente, mas não terá mais destaque. Talvez, será encontrada empoeirada numa prateleira escura, no canto mais solitário de uma livraria, e o seu valor, não preço, será semelhante à de um livro de ficção qualquer. Talvez em bairros inteiros, se procurar de casa em casa, ninguém terá um exemplar sequer. Nesse cenário, não há dúvida de que o mundo estará em sua hora mais escura, e a qualquer momento, a voz ecoará. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E a minoria que amava sua vinda, e tinha levado consigo a porção extra de azeite, pois estava vigilante, e num estado adequado, entrará ao seu encontro.